Todo Mundo O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço Fala o mal do seu vestido, transparente até demais Todo dia uma notícia diferente, alguém me traz Por qualquer motivo ela me deixa sozinho Quanto mais me deixa só, mais quero seu carinho O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço Com seu jeito elegante, ela sempre é notícia Dizem que ela me engana, falam isso por malícia Para magoar meu coração apaixonado Mas eu sei que todos querem ser seu namorado O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço Não me interessa o que possam falar Ela Só me interessa O que ela me dá Ela faz tudo o que gosto Eu me sinto tão feliz Para mim só é verdade Aquilo que ela me diz Juro que não posso controlar meu sentimento Tudo que eu quero é tê-la em todo momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço É mais que feitiço